Com 10 anos de idade, Guru Nanak foi enviado por seu pai, Bai Mehta Kalu, à cidade para fazer negócios. Seu pai estava desapontado, porque em sua mente, seu filho deveria trabalhar com agricultura e outros trabalhos. Portanto, ele considerou que talvez, enviando ele para o comércio, seria uma boa profissão, muito lucrativa para ele. E em segundo lugar, ele ficaria feliz de vê-lo conversando com seus clientes sobre negócio. Pensando assim, e escolhendo um dia auspicioso, ele chamou Bai Mardana para encontrar Guru Nanak. O pai, Kalu Ji, deu 20 rupias, que naquela época era muito dinheiro, para Bai Mardana. E disse, vá com Nanak, compre e traga alguns bens genuínos que possam ser vendidos para que possamos lucrar. Dessa forma, se você fizer uma transação lucrativa, na próxima vez enviarei mais dinheiro para comprar mais mercadorias. Guru Nanak e Bai Mardana partiram da cidade de Toauli, em direção a Chohar Khanan, para comprar algumas mercadorias. Mal tinham dado 10 ou 12 milhas da aldeia, quando se depararam com uma aldeia infectada por uma doença, onde as pessoas estavam com muita sede, fome e uma doença devida à falta de água. Guru Nanak disse a Bai Mardana. O pai nos pediu para realizar alguma transação lucrativa. Nenhum negócio é mais lucrativo do que alimentar ou vestir crianças e adultos nus e famintos. Não posso deixar de fazer esse negócio. Raramente temos essa oportunidade de realizar alguma transação lucrativa como essa. Guru Nanak pegou todo o dinheiro e levou para a vila mais próxima, e ali comprou alimentos abundantes e trouxe água para a vila, assolada pela doença. Ele investiu as 20 rupias para o bem-estar dos outros. Além de trazer comida e água aos aldeões, Bai Mardana e Guru Nanak trouxeram roupas e dinheiro com o que havia sobrado. Eles despediram-se dos aldeões e voltaram para a casa de mãos vazias. Quando ambos chegaram perto de Toauli, Guru Nanak disse a Mardana. Você vai para a aldeia sozinho. Eu me sentarei nesse poço. E Bai Mardana foi para a aldeia e narrou toda a história para o pai Metakalu. Ele disse onde Guru Nanak estava sentado. Metakalu ficou muito zangado por eles terem distribuído o dinheiro com alimentação, roupas e cuidados necessários. Deixando de lado o seu trabalho, ele foi com Bai Mardana e partiu em direção ao poço. Alcançando o poço, a procura de Guru Nanak, quando o viu, ele deu um tapa no jovem. O pai achava que acumular riqueza era o único negócio nesse mundo, onde quem é rico é considerado sábio. Quem é rico é considerado gentil, ou honesto, ou piedoso, ou amante da sociedade. Os meios pelo qual o dinheiro era ganho, isso não é considerado. E isso reflete a nossa sociedade.